É o azul desta baía É o caceque no ar O da cota também chama Muita lembrança do céu O que Oxe reclama Amigo, aqui estou eu Se o Coringa é teu amigo Parente eu também sou Fico um bocado comigo Cantar canções de amor E só pro meu E só pro meu São as acássias em flor Largo da pés e os amores É o bem ficar dançado Há muita música no ar É o mar e a caotinha É o cantar da viuvinha O nacional a vencer Ombaca, sepa criste Mas a cara lá está meu ninho Que me espera com carinho É toda a minha cidade Que recordo com saudade Que recordo com saudade E só pro meu E só pro meu E só pro meu E só pro meu É o mar e a caotinha É o mar e a cootinha É o mar e a caotinha E só pro meu Masangara lá está meu ninho Que me espera com carinho É toda a minha cidade Que recordo com saudade E sombra o vento É o azul desta baía É o mar que não se afasta O beijo, baía farta É o caceque no ar O da cota também chama Muita lembrança do céu O que Oxe reclama Amigo, aqui estou eu Se o corinja é teu amigo Para em teu tá bem sou Fico um bocado comigo Cantar canções de amor E sombra o vento E sombra o vento E sombra o vento E sombra o vento O que é o vento A ação